Por volta das nove e meia da manhã, os bombeiros encontraram o corpo de uma das crianças desaparecidas no rio Braço do Norte, em São Lugero. O corpo estava a dois quilômetros da margem do rio, boiando e foi retirado do local pelos mergulhadores. O corpo encontrado foi identificado como sendo de Evitor Christian da Silva Faustino, de oito anos. O corpo do outro menino, de nove anos, continua desaparecido. As buscas continuaram até o fim da tarde desta segunda e, de acordo com os bombeiros, devem ser retomadas na manhã desta terça-feira. Os meninos de oito e nove anos foram arrastados pela correnteza na tarde da última quinta, quando brincavam no rio com outras crianças que conseguiram se salvar.